E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma parte do detonado de Crash Bandicoot 4 It's About Time. Jogo pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S, Series X, Nintendo Switch e para PC. Na última parte terminamos finalmente o modo invertido aqui do jogo e agora vamos entrar na etapa de pegar todas as relíquias do jogo. As relíquias do tempo pra ser mais específico, o que é muito complicado, né? Principalmente que eu tenho o objetivo aqui de pegar a relíquia dos desenvolvedores. Mas antes de pegar as relíquias propriamente ditas aqui, eu preciso dar um conselho pra vocês de como conseguir os tempos de uma forma mais fácil. Eu vou mostrar pra vocês as técnicas que podem te ajudar e uma delas é o giro triplo. E pra vocês fazerem o giro triplo, vocês precisam pressionar o quadrado 3 vezes, porém tem que ser no tempo exato. Vocês não podem apertar toda hora, vocês tem que esperar 1 segundo e apertar o quadrado. Como eu tô fazendo aqui. 1, 2, 3. Tem como fazer rapidão também. É só vocês ouvirem o barulho do giro e quando o barulho chegar no final, é só vocês apertarem o quadrado. Aí você vai rapidão e é fundamental você utilizar elas pra você pegar as relíquias, tá? Você tem que usar ele toda hora pra conseguir um tempo bom aí na fase. E o legal do giro triplo é que ele vai rápido também quando você pula. Mas não é bom você utilizar o pulo duplo porque senão ele perde velocidade, tá? Então aí uma dica pra vocês. Outra forma de vocês conseguirem ir rápido também, é vocês utilizarem a rasteira e o giro. Que é uma técnica aí que existe desde o Crash 2 clássico. Só que aqui ele tem um jeito diferente. A gente dá uma rasteira e o giro aí é diferente do Crash 2 e nos outros jogos. E ele funciona da mesma forma, não tem muita mudança assim não. E tem algumas partes aqui da fase que você consegue ir bem mais rápido. Então é até legal se eu utilizar isso aqui em algumas partes. E se vocês repararem bem, a rasteira e o giro possuem uma velocidade maior. Já que ele tem uma velocidade muito constante e ele é rápido. Enquanto que o giro triplo, ele leva um tempinho pra ficar rápido, né? Ele geralmente é mais rápido no terceiro giro. Então é bom vocês usarem a combinação dos dois giros. Já que a rasteira e o giro conta como um giro também. Então se eu utilizar a rasteira e giro, ele conta como o primeiro giro. Aí utilizando o quadrado e depois o quadrado de novo, eu consigo efetuar aí um giro triplo mais rápido. E pra finalizar essas dicas aqui com os personagens do Crash da Coco, eu vou ensinar pra vocês o Long Jump. Que eu não sei se esse é o nome oficial, mas é esse pulo que eu fiz aí pra vocês, que eu mostrei. Você abaixa e pula. Mas tem uma forma de fazer isso sem precisar abaixar. É só apertar o bolinha e o X ao mesmo tempo. Aí você consegue dar esse pulo aqui alto. Você não precisa abaixar e pular pra efetuar esse pulo. É apenas pressionar os dois botões que você consegue pular dessa forma. E isso aí é muito útil em algumas fases que tem algumas plataformas difíceis de alcançar. E aí você perderia muito tempo se vocês abaixassem e depois pulasse. Só que com esse método, você consegue ir bem mais rápido. Como por exemplo aqui nessa fase, tem esse trecho aqui na frente, que tem como vocês utilizar essa técnica. Aqui ó. Opa. Não. Não. Pô. Dessa forma. Assim vocês ganham tempo e é só vocês continuarem na fase. As técnicas aqui com a Coco eu já ensinei. E agora eu vou começar a falar com vocês sobre as habilidades das Máscaras Quânticas. Vamos aqui nessa fase dando um giro. Vou começar a mostrar a habilidade do Akano. Que não é uma habilidade muito complicada de efetuar. É até a habilidade mais fácil aqui das Máscaras Quânticas que eu vou mostrar. Eu vou mostrar o do Akano e da Kupo Nawa. E essas habilidades são muito boas, tá? Isso aí já vai garantir a Relíquia dos Desenvolvedores. Se vocês utilizarem de uma forma perfeita, é claro. Bem, vou pegar aqui o Akano. E que técnica que eu vou mostrar pra vocês com ele? Simplesmente a técnica que deixa você muito rápido. É. Temos o giro triplo. Que já deixa o nosso personagem mais rápido. Só que se a gente utilizar a habilidade do Akano logo no terceiro giro. Ele fica extremamente rápido. Eu tô mostrando aqui pra vocês a velocidade do Akano normal. Que ele é um pouquinho lento e... Não ajuda muito aqui no... É no Time Trial. Mas quando a gente usa o terceiro giro... Opa. Tem que ser no tempo exato. Logo no terceiro giro vocês tem que efetuar... É... A habilidade aqui do Akano. Aqui ó. Dessa forma. Aí vocês viram que fica rapidão. Então, é da seguinte forma. No meio do terceiro giro... Vocês utilizem a habilidade do Akano. Opa. Morri aqui. Mas beleza. Vou continuar aqui mostrando pra vocês. Ó. Não tem muito segredo. Ó. Dá pra cortar muito o caminho. E o bom disso é que os desenvolvedores não fazem... Essa técnica. Então vocês ganham aí um bom tempo... Pra vocês... É... Garantirem aí a relíquia dos desenvolvedores. Né. Eu não diria que seria trapaça. Porque isso aqui é algo que tem no jogo. E é algo que você dominou. Então... Eu não veria problema com isso, tá. O problema é se pra caso... Implementasse um cheat no jogo. E vocês atravessassem a parede. E... Não é algo que a gente tá fazendo. A gente tá usando... Os próprios recursos do jogo. E isso aqui não é um bug. Porque se fosse um bug... A gente já teria eliminado isso... Logo na primeira atualização. E tem uma parte boa também... Que a gente pode utilizar essa habilidade do Akano. Que é aqui ó. Opa. Fiz errado. Tem que começar aqui de novo. Agora eu fiz certo. Aê. É. Eu acho que aqui não dá. Tem que fazer normal naquela parte. Ok. É. Tá tranquilo, né. Acho que... Acho que é basicamente isso. Tem mais uma parte do Akano aqui. Que eu vou tentar mostrar pra vocês. Só que vocês podem utilizar isso em qualquer fase. Qualquer fase aí que tenha o Akano. Mas eu acho que a fase que você mais usa essa habilidade é aqui, tá. Essa fase aqui dando um giro e a versão alternativa dela. Ó. Olha só que legal. Vou dar pra cortar um caminho tremendo. Eu efetuei sem querer um pulo ali. Bem. É... Aqui. Opa. O bom é que eu já tô treinando aqui na hora que eu for fazer o Time Trial. Eu não tô jogando pra valer. Eu só tô mostrando aqui algumas dicas que podem... Ah. Ah, deixa isso pra lá. Eu acho que vocês já entenderam. É só vocês efetuarem o giro triplo. E no meio do terceiro giro. É só vocês aplicarem a habilidade do Akano. E agora. Vamos pra última parte desse vídeo. Que é pra explicar a habilidade da Kupo Nawa. Vamos lá. Bem galera. É... Não é à toa que eu vou deixar essa parte pro final. Porque ele é extremamente difícil. Essa técnica. Eu acho que é a mais difícil de ser dominada. E... É muito legal, tá? Se vocês conseguirem dominar ela. Vocês vão fazer os desenvolvedores aí. Comerem poeira. A gente sabe muito bem que pra ativar as habilidades das máscaras. A gente utiliza o R2. E o triângulo também. Mas e o que acontece se eu utilizar os dois botões ao mesmo tempo com a Kupo Nawa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar. É isso mesmo, galera. Vocês estão vendo aí o glitch que eu tô fazendo com a Kupo Nawa? É exatamente esses saltos temporais que eu tô executando aqui. Eu acho que muitos de vocês que viram os speedruns assim, WR, né? Nessas faces que tem a Kupo Nawa. Eles fizeram esse tipo de coisa. Mas eu acho que muita gente não sabe como é que faz. E... É basicamente isso. É só vocês apertarem o triângulo e o R2. Aí vocês conseguem dar esses saltos temporais. E você vai muito rápido. Vai até mais rápido do que o giro triplo. E fica muito mais rápido se vocês utilizarem o giro triplo. E essa habilidade de salto temporal. É um apelido que eu dei aqui nessa técnica, né? Porque não existe um nome oficial. Mas é muito bom. Você vai tão rápido que a Kupo Nawa demora muito pra chegar perto de você. Porque normalmente ela fica nas costas, o personagem. Só que utilizando essa técnica, ela fica perseguindo você. E fica até muito engraçado. Aqui, ó. A Kupo Nawa tentando chegar perto da Coco. E vocês podem utilizar isso em uma boa parte da fase. Já que a Kupo Nawa é fundamental nessa fase aqui. Porém, eu recomendo que vocês façam isso apenas no começo. Porque no finalzinho não dá pra fazer muito isso, não. É muito complicado. E isso aqui, com certeza, garante pra você a relíquia dos desenvolvedores. Porque os desenvolvedores não sabem fazer isso daqui. Talvez eles saibam, só que pra deixar mais fácil aí pro pessoal conseguir a relíquia, eles não utilizaram essa técnica. E tomem cuidado pra vocês não esbarrarem com esse cara aqui, às vezes. É. Não pode dar um problema. Então é bom vocês esperarem um pouquinho. E utilizarem essa técnica quando pegar o relógio. Bem, galera. É praticamente isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Com certeza, se vocês seguirem todas essas dicas que eu dei pra vocês nesse vídeo. Vocês vão garantir boa parte aí das relíquias de platina. E também dos desenvolvedores. E a próxima parte desse detonado é, finalmente, o início aqui desse modo Time Trial. Eu vou começar na primeira fase e ir até a última fase. Eu vou fazer todas as relíquias dos desenvolvedores. E mesmo que vocês não queiram pegar as relíquias dos desenvolvedores e querem apenas platina mesmo pra garantir a porcentagem. Isso aí não tem problema nenhum. Porque o objetivo dessa parte do detonado é explicar de uma forma bem fácil de como você conseguir a relíquia de platina. E também nos desenvolvedores, se quiserem. Se vocês forem fazer apenas a metade das instruções que eu vou dar em cada fase. Já vão garantir pra vocês a relíquia de platina. Isso aí eu já garanto. Mas aí quem quiser mesmo as relíquias dos desenvolvedores tem que seguir todos os detalhes que eu for dar no vídeo, né? Mas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais que isso me ajuda muito. Se inscrever no meu canal pra vocês fazerem parte daqui. E ativem o sininho pra receberem todas as notificações. E sigam as minhas redes sociais e também os meus parceiros, beleza? Então é isso. Até mais. Tchau e comenta. Fui! 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 Fui!